Música Tudo bom com vocês? Então, primeiramente, não liga pra minha cara de sono, que acho que não é nem 7 horas da meia ainda, eu acabei de acordar e falei, nossa, vou gravar vídeo Bom gente, eu separei várias dicas e truques pra vocês, né, pra ajudar muito nessas voltas aulas, a melhorar o seu desempenho, suas notas Bom, e como eu sei que vocês gostam muito desse tipo de vídeo, eu vou fazer aí uma meta de like, então vamos tentar mil likes Então se chegar a mil likes, eu venho com uma parte 2, tá, eu prometo pra vocês, então já vai deixando like, like, like Deixe seu comentário, minhas redes sociais estão aqui na descrição e é isso aí, vamos pro vídeo Bom gente, a primeira dica que eu dou pra vocês é comprar muitos, muitos post-its, né, que é aqueles bloquinhos amarelo, tem rosa, tem verde Que além dele deixar muito bonito o caderno, né, que eu acho assim que fica lindo, maravilhoso Ele serve muito pra ajudar você a estudar, principalmente em semana de prova, em quando tem matéria nova Então você vai marcar os seus tópicos mais importantes, aí quando precisar estudar, ele vai estar lá Aí você estuda e você vai ser uma das melhores A segunda dica que eu dou pra vocês é sobre uma agendinha Principalmente agora que tá em volta às aulas, que a gente fica toda doida, né, acabou de voltar das férias A agendinha vai te ajudar a não esquecer de nada, tipo, se você tem alguma coisa pra fazer, estudar pra alguma prova Ou fazer algum trabalho, você marca nossa agendinha E bom, a cada tarefinha que você completar, você marca com a marca-texto Aí você não vai mais ficar perdida, aí você vai saber tudo que você já fez Você vai poder ficar tranquila, né, então a agendinha é muito importante Eu sei que essa dica é muito útil pra você que sempre acorda atrasado Que é separar a roupa do dia seguinte Então separa a sua calça, a sua blusa e o seu tênis Que aí se você, por acaso, acordar atrasado no dia seguinte Não vai ter tanto problema, que você sobe a sua roupa, escova o dente e pronto Vai pra escola e não vai ter nenhum problema Bom, essa dica é pra você que é preguiçoso Sabe quando o despertador toca, você tá com o maior sono Aí tá, aí o seu ar tá ali do seu ladinho Você se ligou, volta a dormir, aí depois você acorda super assustado, né Que tá super atrasado Então essa dica é muito importante Deixa o seu celular longe de você Tipo em cima da sua penteadeira, da sua escrivaninha Porque aí quando o seu celular tocar, você vai ficar enchendo o saco, aquele barulho Aí você vai ser obrigado a levantar e se ligar Aí você já, né, vai se tocar, olha, agora tem que deslocar Então essa dica é muito importante pra você Não, 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 não É, eu sei que em relação aos horários a gente sempre fica meio perdido assim, sabe? Quando volta às aulas A gente não sabe que matéria que vai cair Então a dica que eu dou pra vocês é Tire uma foto do horário e coloque de fundo no seu celular Assim sempre que você desbloquear a tela, você vai saber E com o tempo você vai decorando rapidinho Assim que você decorar, você não pode tirar Bom, se você tem dificuldade em decorar matéria, essa dica vai ser muito útil pra você Bom, é muito importante que depois do estudo você tire uma soneca de pelo menos meia hora Porque eu não vou saber explicar pra vocês certinho Mas eu sei que quando você tá dormindo, a sua cabeça funciona muito mais, sabe? Você começa a decorar as coisas mais rápido Então é muito importante sempre tirar uma sonequinha depois do estudo Que aí você vai decorar as coisas mais rápido Só vai tirar 10 anos na sua matéria Bom, essa dica é pra você que tem um sone assim muito profundo, sabe? Que quando você dorme assim, o despertador pode estar no muro no máximo que você não escuta Então, vamos fazer esse som ficar assim bem mais alto Então é só pra você pegar o seu celular e colocar dentro de uma xícara Que o som vai ficar muito mais estrondoso Aí você vai acordar muito assustado assim Mas é melhor acordar assustado do que acordar atrasado, né? Então é isso aí Um beijo e até o próximo vídeo